Como recuperar a conta do Google, esqueci a senha, método atualizado, passo a passo 2023. No Google Chrome, você vai digitar como recuperar a conta do Google. No próximo campo, como recuperar sua conta do Google ou serviço do Gmail. Aqui abaixo de esquecer a senha, recuperar sua conta do Google ou o Gmail. Nessa próxima janela, esqueceu-se do e-mail. Aqui você vai inserir o seu e-mail ou número de telefone que está cadastrado nesse e-mail. E clicar aqui em seguinte. E aqui você coloca como que você criou a sua conta. Nome, sobrenome ou nome do seu canal. Após colocar o nome, sobrenome ou nome do seu canal, conforme você criou a sua conta, você clica em seguinte. E aqui vai exibir uma notificação para você obter um código de validação. Clica em enviar. E agora você vai na opção que você escolheu para receber o código. E você vai inserir aqui. Então eu vou lá no SMS. Aqui você vai copiar esse código ou visualizar para estar digitando lá. E aqui você vai estar inserindo o código que você acabou de visualizar. E clica em próximo. Aqui para mim apareceram duas contas. Vou clicar na que eu tenho que recuperar agora. No caso aqui, eu não sei a senha. Então vou clicar em esqueceu a senha. Chega essa notificação para você. Aonde está perguntando se é você que está tentando recuperar a sua conta. Então você clica aqui embaixo em sim. E aqui você vai criar uma senha forte. De preferência uma senha que você não tenha usado anteriormente. Você vai digitar a senha aqui em cima e confirmar embaixo. Depois de feito tudo isso, você terá a sua conta recuperada. E se você não consegue de forma nenhuma recuperar a sua conta. Já assistiu vários vídeos e não consegue. Eu peço a você que clique no botão abaixo no Valeu Demais. Para você ter um atendimento diferenciado. E assim recuperar a sua conta do Google. Vou deixar aqui nos cards um vídeo relacionado a esse. Na descrição. E também no primeiro comentário fixado. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe like. Inscreva-se. Se não for inscrito, ative o sininho de notificações. E até o próximo vídeo.